Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Spock, o Batista, o Authentic, o Zelune, o Phelps, o Selvich e o Alan E galera, esse Esconde-Esconde promete ser um dos mais legais de todos galera, a gente tem vários youtubers participando E também tem o Alan galera, que é uma pessoa que vocês pediram demais pra participar do Esconde-Esconde E aqui está ele participando do Esconde-Esconde galera Lembrando aí que também, que esse mapa foi feito pela Shark Team, que é uma equipe de construção bem legal E obviamente o tema do mapa é Chaves, vocês estão vendo aí a vila do Chaves, bem legal, bem construída galera Lembrando também que o Esconde-Esconde funciona da seguinte forma Existem dois times, um time que procura e o outro time que se esconde Lembrando que a galera que procura tem 10 minutos pra encontrar todas as pessoas escondidas pelo mapa, ok galera Enfim, vamos dar bala no like, bater o recorde de likes no Esconde-Esconde, que esse episódio ficou bem legal Enfim galera, sem delongas, bora pro vídeo Então galera, vamos ver agora quem vai se esconder, quem vai procurar, começando com o Selvich Então Selvich, aperta o botão aí Pera! Pura ela é duro! Pura! Sai Túlio, sai! Iiiiih, o Autente pegou primeiro, não foi? Aê! Agora é o Alan, vamo ver Alan! Não faz! Eu não sei! Pura! Pura! Eu tô com direito, vou botar o direito! APEGOU! AAAAAEE! AAAAAAAAAA! Pura! AEEEEEE! Pura! Não, não tá entendendo nada! Não, não assino, nunca me engana! Ó, o Alan é muito ritual de iniciação eu tô aqui É muito né! Demais! Então Alan, se vai começar procurando, então bota o seu cazaquinho ver... Aperta o botãozinho vermelho, Alan, pra aparecer o seu nick. Aperta aí. Não, bota o direito. Aperta o botãozinho vermelho, Alan, pra aparecer o seu nick. Aperta aí. Não, não, bota. De novo. Aê, bota a sua roupinha e pula na teia de aranha. Veste roupinha, veste roupinha, não esquece a roupinha. Qual roupinha que eu tenho que botar? Essa roxa, a roxa, a roxa. A roxa, beleza. Não pode ser, ó. Troca de roupa. Vai, boa, boa. Vamos lá, galera. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Começou a esconder. Agora, Alan, você tem que sair procurar a galera, hein. Fica aí, fica aí. Vamos ver, quero ver se a gente... Não, mas vai aparecer mensagem. Vai ter uma mensagem a fera sair, eu quero ver. Ai, sabe como a Alan vai ser fera que nem o Zellun? Ah, não, Batata, sabe aqui. Ah, meu amigo, meu amigo, você não sabe. Eu perdi o cinturão. Eu quero ver, Zellun, você tá falando que perdeu o cinturão. Eu quero ver, vai que o Alan surpreende todos os agentes e ele é, tipo, o pegador. Todos os agentes, o James Bond? Todos os agentes do mundo. Eu tô perdido. Eu tô chegando, hein, tô chegando. Vou sair a visa, hein, pra eu marcar aqui o clonão de 10 minutos, Alan. Mano, vamos ver se o Alan não tá bala, velho. Eu vou ficar no chão esperando. Não, não. Eu não tô bala, eu tô pistola, assim. Eu vou ficar aqui na sua frente. O que a gente tá fazendo? Mike, Mike, vem cá, vem cá, me segue. Que que é a porra pulando? Ferrou, galera, eu tô com o tente. Ô, galera, é o Alan. Eu tô tão tranquilo que eu vou ficar atacando fogo a gente aqui. Galera, o Alan, o tente me traiu. Me derrubou. Nossa, mentira. O pessoal traiu, mano. Bá, começou, hein. Bá, começou, gente. Já começou, já começou. Ô, Alan, se você quiser pegar o tente, você só subir na televisão lá, né? Ah, beleza, né, meu irmão. Já falei, né? Se você quiser pegar o Spock e o Mike dançar na sua madruga, velho. Caraca, olha isso, traição. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Céu, eu vou te batizando, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar. Ô, Peck, faz companhia, velho. Gente, eu saí, hein. A pera saiu. O apelido é ferido em toda, meu amigo. Já vi um cara ali, já tô correndo. Por que você não tá escondidinho? É esconde esconde, não é pega e pega Eu to muito nervoso Eu to nervoso Ele ta vindo Pegou o Altiski Pegou o Altiski Pegou o Altiski Como que é arremessa Vai atrás do Altiski Mata o Altiski Mata ele Ae amigo Ele vai pegar O Peck desse ai No que Tem avião descida aqui Galera eu vou passar ali embaixo Só para a fera sair mano Alan não Alan Alan não Alan Eu quero ver Alan fazer parkour A fera saiu hoje Vocês são notários Ele apertou o botão ali Alan Aperta o botão que você vai ser até transportado Ae já apertou O Alan é o rei do esconde esconde O Alan atrás de você Tem ninguém atrás de mim amigo Para de ir O O O O O Pelps Você era meu inimigo mortal Mas a partir de hoje Virou um Mike velho Aaaaa Por que Altiski Por que Altiski Você me matou Você me matou Eu matei não Não matei Oi Alan O pode quebrar os bagulho aqui ou não 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 vai pro time do Altiski não Pele amor de deus Então aqui eu não subo né Beleza Não 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 Eu to escondendo TÃO TACANDO O MÍSSIL! TÃO TACANDO O MÍSSIL! TÃO TACANDO O MÍSSIL! Tô falando de traindo vocês pra vocês ficarem espertos aqui queimando nesse game Vão entrar... O Feu pisou no Authentic O Feu pisou no Authentic O Feu, ele pegou o Authentic mesmo, sério O Feu, ele pegou o Authentic mesmo, sério Ele pegou! Mentira! Nossa, não acredita, mano É que tá subestimente demais Não pode não Vai, vai, vai Vai, Authentic O mundo da voltas, Mike Vai, vai, aqui, ó Pô, moleque, por isso que eu vou te chamar aí pro meu tio Caraca, Alan tá indo mó bem, por que que parei Ô, Zeluny, o cinturão é assim Ô, Zeluny, até agora você é o recordista, hein É, o Alan, Zeluny já ficou uma parte inteira sem achar ninguém Ah, não acredito Não, não, é mentira, isso é mentira Juro pra você, eu achei Como assim fiquei sem achar ninguém, cara Não, me põe essa aí Você não achou, você não achou A gente entregou Não, 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 vai, eu peguei todo mundo lá, todo mundo junto Não tem essa Tá, tá, ele fica lembrando a partida que todo mundo se escondeu junto, daí ele achou de uma vez Não, mas eu peguei, não tem essa de não peguei ninguém, mano Você não pode evitar essa calúnia contra mim A gente entregou, a gente entregou Entregou nada, cara, não vem com essa, desculpa E aquele jibre que eu fiquei te dando por 5 minutos, você não me arrasou O cara caiu no jibre Amigo, eu só acredito gravado só, você não ter gravado isso Eu só acredito gravado Eu quero que você me mostre, eu quero que alguém me mostre a partida que eu não peguei ninguém Só me mostre, eu dou 50 reais pra cada um Tá com defeito, eu não subo nele Galera, com defeito aqui é você que tá jogando Galera, para, para, para O caso de família de hoje, mano O que que tá acontecendo? Quem tá revelando o que pro outro? O que, cara? O cara tá em outro universo E o mundo paralelo O cara tá em outro planeta Cala a boca pra não saber nem o que ia falar Calma aí, mano Não sei, não sei Tô tentando subir no lugar ali tem 40 minutos Não consegui até agora Pera aí, que deu o pessoal, né? Ai caramba, tinha uma carinha ali de camuflada Eu pensei que fosse uma pessoa, mas na verdade era um bloco É um bloco Ah não, cuidado pra esbarrar com a butinha aí no meio Só não te achei, eu quero que você fique feliz Ó, tem isso aqui no varal Tem varal aqui, mano, é a vila do Chaves ou é? Já chegou o disco voador Aaaaah, deixou longe Nossa, o Batista foi pego Mike, Mike Preciso apertar o botão Ah, beleza, pode apertar Ó, é essa aí, Elton Ó, o Fê Batista hackeando aí Olha só, tem um, dois, três, quatro Tem cinco procurando e quatro se escondendo No céu, o Zé Lune, o Spock peguei no outro Caraca, o Spock tá vivo ainda? Mano, o Spock é bom Amigo, que preconceito é esse? Não, o Spock o Zé Lune Tá gostando disso, Spock? Tá gostando disso, Spock? Eu tô achando desagradável É preconceito, velho Eu tô achando que é preconceito Mike, já fazia uma parada mais legal, velho Só be aqui no Pará 1, Youtube, velho Eu e o Spock lutamos na guerra, levamos um tiro no joelho Por isso que não conseguimos correr E fazer parkour E vocês Salvamos a Pátria e vocês fazem isso com a gente Tudo bem, Spock Só pra te falar, eu já te vi há uns 5 minutos aí na janela Mike, quanto tempo? Eu tô esperando o Mike subir aqui em cima Pra ele me dar uma paulada Não Tá roubando Entra dentro da pia Alan, me ajuda Alan Amigo, você nem é do meu time Droga Mano, você só vai me dar uma paulada Eu vou voar lá no pé aqui, velho Eu tô indo, eu tô indo Não, para galera, para Isso é errado, isso é errado Isso é errado Tirei o Spock, Spock corre lá Vai, vai Vamo, vamo, vamo Ai, não Tô aqui, tô esperando Cara Caraca Todo mundo foi pra cima do Spock Beleza, só tem agora O Zeluni tá ali com o Spock Eu tô sentindo Bota o Zeluni e o Selbit, mano O Selbit, ele tava do meu lado Bota o Zelobis Alguém já viu o Selgin na câmera? Spock, aperta o botão Tem câmera Ah, não tem não Ah, tá, desculpa Gente, eu tô na câmera Você tá na câmera aí, Alan? Então você tá gravando um Chaves? Tô gravando, tô vendo a Dona Clotilde ali Isso Chorvinho O Zeluni, ele não conseguiria fazer parkour Então provavelmente ele tá em um lugar baixo, véi Pera, só falta o Zeluni Eu sei o Zeluni, eu sei o Zeluni tá Eu sei o Zeluni tá Onde que ele tá, onde que ele tá Nossa, eu acho que eu tô lá ainda, né? Eu acho que eu tô lá ainda, né, amigão Ô Selbit, manda a tela, manda a tela O Zeluni talvez tenha a possibilidade da batalha de rap ou não? Fala onde o Zeluni tá que daí eu penso Eu não lembro como chegar lá, véio Onde que ele tava, onde ele tava? É num cantinho que você entra e aí Ah, é um cantinho Tem umas pinhas É aqui do lado, é aqui do lado dessa teia aqui, ó Oh, ele tá por ali então, hein Tô sentindo Ah, sei, eu sei onde é É aqui, ó É aqui, ó O cara acha que eu tô Aonde? Ah, achei, achei tudo Ué, tudo é nada Eu lembro que eu cheguei nele, eu tava nesse caminho aqui, véio Ah, qual que é o relógio aí, Mike? Só olha o relógio aí, só olha Só olha, só olha É, dois minutos e... Galera, falta sete minutos aqui Parabéns, hein, ô covarde Nossa, é incrível, hein O quê? Houve uma correção de tempo, falta cinco minutos Mano, olha, eu queria uma batalha de rap, hein Para, vai, não faz isso Eu não tava na última vez, eu queria saber como é que funciona essa batalha de rap Então a batalha de rap funciona da seguinte, mano Como você fez isso? O quê? Qual é o delinco que ele tá usando programas pra subir para alto? Programa chamado parkour Programas ilegais Segura contra, ó, pra correr aí você pula mais alto, mais longe, mais rápido Corre, eu pensei que ia expulsar W duas vezes Ah, mas W duas vezes também funciona Quanto que falta? Quanto que falta? Quanto que falta? Era por aí, velho, era por aí, ó Ah, mano, não era Ele tá no lugar alto ou no lugar baixo, Selvich? É no lugar baixo que tinha a teia e tinha a vinha, velho É o lixo, não, é o lixo, acho que é o lixo, hein Achei, achei Não, não, não Não, não Como é que você chegou por aí? Não O que ele tava? Eu não acredito Eu não acredito Nossa, dentro da gaveta tem um outro continente, Alan Vamos ler esse aqui Caraca, moleque, que lugar é esse? Nossa, eu não acredito, velho Olha a gavetona, mano Eu ia ganhar, só eu ia ganhar, eu não acredito nisso Não, mas Alan, sabe o que ia mudar o meu nome? Eu ia mudar o meu nome Eu ia passar o segurão pro Alan Engavetamos, Eluno Engavetamos, Eluno Engavetamos, Eluno Pra minha primeira vez eu ganhei, abraço aí pra todo mundo Oh, palmas Agora que ela vem, Alan, que agora vai esconder Obrigado Mereci um rap, hein Obrigado, mereci um rap O rap da vitória O rap da vitória é aquele da glória Que não para de falar O cara fala, fala, não para, não para É um ônibus de palavras que atropelam as pessoas que passam na sua pente Pelo do céu, para de falar na sua mente O cara não para, é uma banana invertida Talvez uma banana invertida O cara é uma banana invertida É Muito bom, muito bom O melhor é esse senhor de 80 anos com essa barba falando isso E galera, na segunda e última rodada Quem vai procurar vai ser o Cellbit, o Spock, o Authentic O Alan, o Felps e o Mike é outra dupla E eu estou junto com o Batista e o Zelloni Então quando estiverem prontos é só pular na teia Vem pular, então vai galera Vai esconder aí Pega que eu sei um lugar, eu sei um lugar Me segue Ok, ok Vamos lá, vamos Escolhe que eu sou o rei do parkour Vem cá, vem cá Eu quero vencer o rei do parkour Então olha Aqui, aqui, aqui Batista, já que você sabe o lugar você está comandando a gente Vem lá Vem Zê Fica seu lugar mais fácil, seu lugar mais fácil Vem cá Vem cá Vem cá então Aqui é ruim Batista O que você está fazendo? Sim, é o codinome aqui Z Galera, a fera vai sair velho Mas já? Mas já? Calma gente, que que é isso? Essa fera? Vem cá, vem cá Cadê o Batista? A fera está furiosa hein Vai 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 Ó, tô prestes a sair hein Batista é muito violento Meu Deus Ai meu Deus Calma gente Não, não O Ziluno caiu Batista, que é muito violento Não, não, não Pera Onde vocês estão? Pera vai Sai Aí Batista É muito violento esse lugar Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui Vem cá, vem cá Vem cá Ziluno, Batista, volta É muito violento aí Não tem como não Vem cá, vem cá É muito violento Algo me disse que o Alan caiu hein Corra pulando 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 Não pulando não Não pulando não Não pulando não Não pulando não vai mais rápido Vai normal vai normal Vem 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 O que você está fazendo? Ai meu Deus O Ziluno vai ser pego O Ziluno vai ser pego O Alan vai ser pego junto com a galera do outro lado Ai as feras saíram Já achei Na esquerda Atrás da porta do 71 Que isso? Só pega mano Só pega Caraca Já encontraram Caramba Caramba meu O que eu faço? O que eu faço? O cara foi pego em 2 segundos Ah não vale O cara já achou a bruxa de 71 ali O melhor foi o que eu faço? O Alan você pode procurar a galera Não a galera do seu time Mas enfim Eu o Batista e o Ziluno É só clicar no botão Eu clico no botão ali ou não? Pode clicar Clica no botãozinho Pra você ficar com o link vermelho E daí você já vem pra cima da gente E ele pode tipo Tipo dificultar achar vocês né? Eu caí no buraco meu Que buraco meu? Se vocês quiserem ficar ai mano Eu to aqui embaixo de vocês Não Ziluno não Ai De volta De volta De volta De volta De volta De volta Nossa Ziluno Se você conseguir Fica escondidinho A gente ta muito perto Qualquer coisa a gente vai pra ai Beleza O Micael já foi hein Já foi um Só falta o Felps Que é o ultimo do bando Felps Você quer realmente tentar fazer isso? Felps Para Vai ser mais fácil Eu vou chamar todo mundo Galera ó O Felps ta aqui Me ajudem a matar ele Onde ele ta? Tô soltando fogos mano Tô chamando meus amigos Tá soltando míssel? Eu to aqui Eu to aqui O cara tentou se camuflar no meio do fogo de piso Felps Acabou com o nosso time assim Para Não acabei nada O cara se ferrou hein Vou matar esses cara Também Vocês escolhem o pior lugar do mundo O Não O faro da fera nunca falha O ferro da fera O faro da fera nunca fara O faro da fera nunca fara Eu quero ver que o faro da fara Fon ferro com ferro com ferro nunca será ferido Que não para Que não para Mas ferindo a fera O cara não para O cara não para Ferindo a fera com ferro Eu to escondido aqui Eu vou ficar pra sempre Vocês não vão encontrar a gente nunca aqui E o faro? Se tem a batalha do rap Eu desafio você a falar Sete palavras seguidas com a letra F Mano tipo Ronaldo, Romélia, Renato, Renato, Renato Vai 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 Re Não Não Os zelundo foi pego por um Mike Ferrou Mas ô Por que tava separado? Porque os zelundo acabou caindo no parkour Porque ele deu um acidente Ah acidente É tipo É tipo acidente Se ele caiu ele esta aqui perto da TV Mentira ele não caiu não Ele pulou É, Pek, cê é que tu tá falando. Não, 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 tô na TV, tô na TV, tô na TV. Ó a batata aqui em cima, mano! Pek vs Pek! Pior que não é no parkour não, viu, Pek? Era um... Eu tô com medo! Caraca! Caraca! Só tenho vivo! Pek tá aí perto, hein, Pek tá aí perto. Vai, Pek, vai, Pek! A gaveta é um outro esquema, mano. É um... É Narnia. Eu me rendo! Eu me rendo com condição! Quem que tava taquando um missil aqui? Eu me rendo com condição! Condições, condições, condições! Parou, parou! Eu invoco o Alan pra uma batalha de rap. Vai, reuni no Tapete Branco, vai! Mas é que tá, cês tem que me encontrar, cês me encontrar. Cês não me encontraram, eu não vou me render também, não. Ah! Como uma pessoa se rende sem se encontrar? Não, pera aí, pera aí. Aí, não, você tem duas opções. Ou você se rende e vai pra batalha, ou você é achado e morre. Droga, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, pulei. É que eu tenho convicções de ganhar uma batalha de rap com o Alan. Tenho convicções. Vem o Tapete Branco, tira essa roupa aí. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Vou tirar a roupa, tá ligado. Vai, vai! O Alan, o Alan tá ali em cima, o Alan! Que que o Alan tá fazendo ali em cima? Eu tô fazendo parkour, meu amigo, aqui ó! Carasso! Prendi as minhas roupas. Vai Alan, tira essa roupa aí, tira a roupa aí. Seguinte, se você ganhar uma batalha de rap comigo, aí que tá. Eu vou... Como eu tiro o bastão? Ó, ó. Deixa eu ficar aqui no meio. Eu não sei tirar o bastão! Faz a rodinha, faz a rodinha, galera. Faz a rodinha, gente, ó. Seguinte, ó. Vem aqui, fica aqui. Faz uma rodinha, faz uma rodinha em volta de mim aqui. Alan fica aqui na minha frente. Peck fica aí na minha frente também, desculpa. Fica aí na minha frente também. Pronto, tá aqui. Tá bom, seguinte, regras. Não tem uma roda específica, o Alan tá lá longe. O Alteide, que na verdade devia vir pra esquerda aqui. Seguinte, estão quatro rodadas. O Peck e o... O Peck vai começar, já que ele duelou. Aí vai pro Alan, volta pro Peck e o Alan tem a última frase. Estão prontos? Estão prontos, estou prontos. Tipo assim, Alan, você se chama de Alanzoca, mas pra mim... Ó, Autêide, a gente sabe que é uma rima. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, a gente sabe como que é uma rima, Autêide. Ô, Autêide, beleza. Posso começar, então? Posso começar? Posso começar a humildade. O senhor Phelps vai mandar a batida, todo mundo vai ter que mexer a cabeça no ritmo da batida mesmo. Ok, eu tô... É, então Alan, você tá aqui de novo, primeira vez no esconde-esconde. Sabe o que você é? Você não é uma bala, você é um nada, porque seu nome é Alan e você zoca com a carada. Você não fez isso, você não fez isso. Você não fez isso, agora eu vou ser obrigado a falar. Falar o quê? Você vai acabar? Conhecer meu ônibus e meu ônibus que atropela as pessoas, Mac e Mike, a dupla que morreu. Ó, meu bric, ó. Ó, meu bric denso. Então, Alan, você tá falando que vai matar minha dupla? Olha o Mike ali do meu lado. Sabe o que eu faço com ele? Eu mato ele, por quê? Por quê? Porque eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, diferente de você, que é uma banana invertida e acha que é um boné. Começou a batida, eu não consigo parar de falar. Meu nome é Eminem, eu falo muito rápido, meu Deus do céu, eu não consigo parar. Para, 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 para. Já começou mó bem, velho. Essa foi a rima. Essa foi a rima. Essa foi a rima, eu vou ter que explicar porque a melhor rima é aquela que fica na sua mente e você tem que pensar. Boa! Eu perdi, eu perdi, eu perdi. Foi derrotado, foi derrotado. Eu fui derrotado. Eu acho que foi um empate. Não, eu acho que foi uma vitória do Alan, mas galera, esse esconde-esconde com a versão aqui do Chaves, o tema do Chaves vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o meu favorito. Lembrando que na descrição você pode conhecer o canal de todos os participantes desse vídeo e a playlist do esconde-esconde para ver mais episódios, né, Mike? Isso mesmo, galera, dê um bala, like e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!